Chegou! Chegou, 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 chegando! César Menotti e Fabiano, viu? Os também Léo Magalhães aí, meu querido Daniel Marais, a Brinda Porteira do programa de hoje. Eu tô dizendo a Brinda Porteira, sabe por quê? Hoje eu tenho um convidado pra nada especial. Tá todo invocado! O cara é super talentoso, gente boa demais, figuraça, e mora no meu coração, não paga no que é o grande Rick Maria! Chega aí, ó! Chega aí, chega aí! Chega pra cá, Rick Maria! Falou, meu povo! Já chega a fazer barulho, né, desse jeito que eu gosto! Bora! Pois é, amor demais, Rick Maria, seja bem-vinda aqui à funeragem do Chico Menotti! Agradecendo o carinho especial e a todos os amigos presentes. Atenção, senhores cavaleiros e amazonas! Alô, papai, alô, mamãe, a você jovem, a você criança! Cheguei novamente com o peito aberto e o coração, cheguei a mão pra dar, cheguei de tititi, cheguei de blá blá blá! Vambora, Chico, e deixa a gente de boa, campeão! É, tchá, tchá, tchá! Eu falo que esse cara, meu amigo, esse cara arrebenta. Por onde ele passa, ele faz a terra tremer. Rick Bahia, viajando aí pelo Brasil afora, né, Rick? Nessa pandemia, você deu...